Jesus é a salvação, Bolsonaro na prisão! Não, fascista, fascista, não, fascista, não, fascista, fascista, não, fascista, fascista, e o medo dos fracassados e ressentidos fracassou mais uma vez, micou em BH, não juntou ninguém, foi um fiasco total, afinal, sem cartão corporativo para financiar Pão com Mortadela e Marmitex para os apoiadores de Bolsonaro, eles só ficam em casa latindo na internet. Essa aqui é a praça onde o bolsonarismo prometeu lotar, fazer um mega evento para mostrar que o Bolsonaro reúne apoio popular sem Pão com Mortadela, e olha o fiasco que foi. Não foi ninguém, por mais que eles tenham passado a semana inteira, Nicolas Ferreira, Cleitinho, propaganda em rádio, propaganda em igreja, lavagem cerebral, não juntou 300 pessoas, o maior mico. Mas em compensação ele foi muito bem recebido, como vocês viram, as pessoas chamando ele de genocida, falando que Jesus e a salvação, que o lugar dele é na prisão, faixas por toda a cidade, dizendo que ele pagou com traição, que vão festejar a prisão dele, e chamando ele até de batedor de carteira. É, isso aqui é o verdadeiro apoio popular que o Bolsonaro... E pra não ficar ainda mais feio, ele correu atrás do Romeu Zema, reatar as pás, é ele, o Bolsonaro e seus filhos, que passaram a semana inteira atacando o Zema, com medo do Zema, tomar o lugar do papai, teve que fazer as pás com o Zema pra poder andar pela cidade, e ver se saía numa foto com um pouquinho mais de pessoas. Aliás, quando viu que não juntava ninguém, o Bolsonaro fez aquela velha estratégia apelativa dos bolsonaristas pra fingir que tem apoio. Entra num shopping de ricos, cercada de seguranças com mais de 20 pessoas, bate aquela foto, manda a claque ficar gritando o mito, pra fingir que tem gente que gosta dele, entra em restaurante de rico lotado, entra em culto evangélico que já tá rolando, e que já tinha gente de qualquer jeito, ou seja, ele só vai onde o público já estava lá. Não foram pra ver ele, ou você acha que alguém vai na igreja evangélica, em vez de escutar a palavra de Deus, vai pra escutar a palavra do Bolsonaro, que só vai levar ódio. Aliás, pra conseguir aparecer, fazer o evento dele aparecer e repercutir na mídia, ele simplesmente começou a fazer aquilo que ele sempre fez, contar mentira, contar basófia, e causar divisão, como ele começou a inventar agora que o Lula é responsável pelo conflito Israel-Palestina. Conflito que existe há mais de 75 anos, desde o final da Segunda Guerra Militar, onde a Palestina foi passada, uma boa parte dela, pro Estado de Israel, e desde então vem havendo esses conflitos constantes. Não teve um ano que parou, mas segundo o Bolsonaro, a culpa é do Lula. Assim como a mulher dele, que pra conseguir aparecer, tem que ficar atacando a Jeanja, chamando ela de turista. Logo ela, que quando foi primeira dama, usou e abusou do dinheiro público, do cartão corporativo, de avião pra lá e pra cá, pra ficar passeando pra cima e pra baixo com o seu maquiador. Aquele maquiador bonitinho que anda do lado dela, de moldura, enquanto o marido feio fica em casa. Pois bem, essa é a realidade. O bolsonarismo sem dinheiro público pra financiar ônibus, financiar pão com mortadela, financiar marmitex, não junta nada. Só meia dúzia de gente grotesca, gente mal educada, que quer ofender os outros porque é mal com a vida, porque é fracassado. Fora isso, a maioria dos brasileiros estão com o Lula, querem um Brasil melhor, estão lutando por esse Brasil melhor pra unificar o Brasil. E mais, querem o fim dessa gente que só causa destruição, só causa celema, que não agrega nada. Pois bem, aí bolsonaristas, olha mais um mico seus. Eu sei que vocês já estão começando a pegar imagens do passado, de 2018, quando o Bolsonaro ainda enganava as pessoas, convencia alguém pra falar que tava cheio de gente. Mas não cola. As imagens estão aí, a praça vazia, Bolsonaro tendo de ir em igreja que tá lotada, tendo que ir em shopping pra falar que movimentou gente, como se as pessoas não fossem no shopping se o Bolsonaro não estivesse lá. Que vergonha, que vexame. Recolham-se a sua insignificância. E você, qual a sua opinião a respeito de mais esse mico do mito dos ressentidos? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar desmascarando essa gente, construindo um Brasil pra todos.